Música Muito bem, já estou de volta aqui na Expo Money Rio 2009 e meu convidado agora é o Baster, que na verdade ele é um médico por formação e acabou se dedicando ao mercado financeiro. É isso Baster? É isso, exatamente. Até alguns anos atrás eu ainda trabalhava como médico, mas o trabalho no mercado financeiro aumentou muito e não dá para ser médico mais ou menos. Então hoje eu trabalho só com o mercado financeiro na parte educacional. Você desenvolveu aí, diretor, de um site chamado investimentosbaster.com. O que você dá dicas, o que é? Não, a Baster basicamente tem um fórum muito grande, nós temos quase 40 mil cadastrados, bem movimentado durante o dia, em que a gente não é só o fórum, tem par de aprendizado, a gente tem curso, tem DVD, faz um trabalho com livro e é um trabalho basicamente de educação financeira para o pequeno investidor. Então a gente educa o pequeno investidor para que ele possa sobreviver na bolsa de valores. Então o investidor que não tem conhecimento de nada, ele pode entrar aí no teu site que ele vai se dar bem, tem informações legais. Ele vai se dar bem no sentido de aprendizado, não é necessariamente ele vai ganhar dinheiro, isso depende dele. Você acabou de fazer uma palestra agora com o tema, os verdadeiros segredos da bolsa, quais são eles? Fala um pouquinho para a gente. É que o pequeno investidor não vai vencer o mercado, não adianta ele tentar ganhar dinheiro rapidamente no curto prazo, fazer um monte de trade que ele não vai conseguir. Então o verdadeiro segredo da bolsa para o pequeno investidor é que a bolsa é um local para ele poupar e remunerar o capital que ele ganha no trabalho dele. E não uma fantasia que ele vai ficar rico na bolsa no curto prazo. Isso só leva a perder dinheiro. É comprar ação de empresa boa, de empresa grande, que a gente chama de blue chip, para longo prazo. E tratar como ser sócio de grandes empresas e não achar que vai fazer dinheiro na bolsa. Então o segredo do meu sucesso na bolsa é a bolsa ser um local para que eu seja sócio de grandes empresas. Certo, muito obrigada. De nada. É isso, você está na Expo Rio 2009. O seu futuro passa por aqui.